Eu não entendi. O que foi que você disse, Ed? Eu disse que nós vamos ter que adiar o nosso casamento. Adiar? E você não entendeu o que eu disse? Parece brincadeira, mas não é. O financiamento dançou. Ed, eu distribuí todos os seus convites. Eu mandei fazer o vestido de casamento. Eu contratei a festa. O financiamento dançou. Eu mandei fazer o contrato de aluguel da casa. E você vem me dizer nessa tranquilidade que não vai mais ter casamento. É que você tá vendo tranquilidade em mim, May? Eu tô com os nervos arrebentados. Eu tô sem rumo, tô sem chão. Ed, isso não é brincadeira. May, assumir um compromisso que eu não vou poder cumprir também não é brincadeira. Ed. Você sabe que minha vida toda tá ligada a esse patrocínio. Se eu vou continuar sendo um mísero tradutor de romances latinos ou se eu vou conseguir ter um cargo na universidade, tudo depende de sair ou não sair esse financiamento. Ed, entende. Tudo depende de eu poder levar adiante esse meu projeto. Ed. May, isso vai definir a qualidade de vida que eu vou poder oferecer pra gente. Entende! May, o cargo. O cargo que eu ia ocupar. O cargo que me prometeram que eu ia poder ocupar se eu conseguisse levar adiante esse projeto. O cargo que ia me dar condições de poder dividir com você, pelo menos, as despesas de uma vida de casado. Esse cargo eu perdi! O que você pensa que eu sou, Ed? Um joguete! Você não é capaz de entender? Não. Eu não sou capaz de entender e não vou deixar que você me desrespeite, porque o que você está fazendo é um desrespeito. Eu já cansei de esperar as coisas acontecerem do jeito que você quer que elas aconteçam. Até quanto você vai ficar brigando com a realidade? Agora você falou tudo. É isso, não é? Você nunca acreditou que eu fosse mesmo capaz de conseguir. Quem está falando isso é você. É verdade, meu amor. Hein? Você fala do meu projeto como se eu falasse de uma excentricidade minha. Tá aí. É uma excentricidade sua mesmo. Meu agã! Até quando você vai amarrar a sua vida? É isso, Ed? Isso. O que você chama de isso com esse menosprezo todo? É só a minha realização profissional, a minha realização pessoal. Ed, por favor, Ed. Isso não é um menosprezo, Ed. Você trata o meu projeto como se fosse um capricho meu. E não é um capricho, Ed. Você não aceitar que eu financie de uma vez por todas essa porcaria desse projeto, já que é tão fundamental assim pra você? Já que todas as decisões da sua vida dependem disso? Então que nome que eu dou pra isso? Peraí. Que nome que eu dou pra isso? Não é capricho, Ed? Não. Não. É senso de realidade. Senso de realidade. Basta olhar pra como você enxerga os meus interesses. Pra como você me vê. Eu não vou desmarcar nada. Você vai me... Não. Eu não vou. Chega de infantilidade, Ed. Pensa bem no que você está fazendo, hein? Pensa bem. Me? Me? Eu não vou desmarcar. E agora, May? Eu disse que eu não desmarcava nada. Eu não vou desmarcar. Que coisa, meu Deus. Que falta de sorte desse rapaz. Que falta de sorte é minha, Miss Jane. É horrível ter que submeter a um problema que não existe. Qual é o problema desse bendito projeto? Afinal de contas, nenhum. Ele pode ser tocado adiante a hora que o Ed quiser. Basta que eu assine um cheque. Está aqui, ó. Está aqui. Está dentro da minha bolsa e pronto. May, pelo amor de Deus, May. Qual é o problema de se aceitar um cheque, Miss Jane? Qual é o problema? Eu acho que é o jeito de você oferecer. Que jeito, Miss Jane? Eu sei que não é de propósito, May. Eu sei que você fala assim. Porque você está nervosa por causa desse casamento demorado, desse jeito. De fazer os seus planos, de fazer os seus projetos. Eu sei. Mas é que... Sua agressivo, May. Acredite-me. E a senhora acha que não é agressivo o que o Ed está fazendo comigo? A senhora acha que também não é agressivo? Eu acho que isso não pode virar um campeonato para ver quem bate mais. Mas, afinal de contas, vocês dois tinham uma combinação juntos. Tinha uma combinação. Está certo. Ele marcava a data e eu fazia a festa a meu modo. Eu esperei tanto tempo, não esperei? Mas, a partir do momento que ele marca a data e eu tomo todas as providências práticas, eu seleciono os móveis, eu alugo a casa, eu projeto a festa. Aí não. Aí, Miss Jane, aí não dá para voltar atrás. Vamos ser práticas, minha querida. No caso de um impasse, como é que fica? Impasse? Mas o impasse é esse. Eu não vou desmarcar. E se ele não aparecer no casamento? A senhora não acha que ele é capaz de fazer uma coisa dessas, acha? Não hábitos. Eu já idivo, ó borradã. E sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.